O meu coração batia ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto com você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor me faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Que tão bobo fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Será que você sente Tudo que eu sinto com você Será que é amor Tá tão difícil de entender Olha o que o amor me faz Deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Que tão bobo fiquei assim Que tão bobo fiquei assim Nada será capaz